Eu acho que essa política do cancelamento, que agora tá na moda, né? Você não gosta de uma coisa que a pessoa faz, aí você vai lá e cancela ela. Acho que é uma das coisas mais idiotas que já inventaram no mundo moderno da internet. Porque quando você diz, cancela fulano, você basicamente não está fazendo nada. Porque você não tá cancelando, até porque você não tem esse poder. Então não tá acontecendo nada com a pessoa, também não tá acontecendo nada com você, de bom. Porque a única coisa que vai fazer é inflar o ego pra fingir que você cancelou alguém. E aí o cara que tá sendo cancelado, ou a menina que tá sendo cancelada, continua sem entender nada da vida do certo e errado. E você continua com a sua opinião, sem mudar em absolutamente nada. E aí eu entro nesse assunto do momento, assim, que é o quê? Me apaixonei por um machista e agora? Né? Porque se a gente for pegar o pé da letra, acho que sei lá, não vamos generalizar tanto, mas mais que 70% dos homens terá algum tipo de comportamento machista. Não só os homens, mas também as mulheres. Afinal, somos humanos, né? Nascemos no mesmo momento aí de cultura machista. Então temos homens e mulheres machistas. E não é porque o cara teve algum tipo de comportamento machista com você ou com qualquer outra pessoa que você vai cancelar e abominar o homem do mundo, porque isso não vai mudar em nada. Não é pra isso que a gente tá aqui. A gente tá aqui pra mudança, né? Então, vamos fazer essa mudança acontecer? Um passo muito importante da gente dar antes de tudo, da gente começar a entender como que você vai fazer pra se relacionar com um cara que tem viés machista, é você conseguir identificar o grau de machismo, né? Como que é o nome daquilo? Tipo, se fosse um termômetro de machista, a gente pode chamar de machistômetro, que é entender o nível, né? Existe o cara que tem viés machista, que é aquela coisa cultural, ele tem comentários machistas, algumas coisinhas ou outras ele não concorda. Esse aí é o mais fácil de lidar. O segundo caso é aquele cara que tem um machismo mais, um pouquinho mais enraizado, né? Então, ele tem atitudes mais certeiras, assim, ele tem umas atitudes com mais recorrência, já um pouquinho mais difícil de lidar. E tem o terceiro nível do nosso machistômetro, que é o cara que faz o relacionamento ser abusivo. Ele é tão machista, mas tão machista que ele te controla, ele te impede de ser livre. Esse cara a gente não muda, esse cara a gente troca, sim. A gente não vai tentar ficar com ele, a gente vai trocar, porque existem níveis pra sua sanidade mental, não é nem sobre mudar o mundo, é sobre autocuidado, ok? Então, a gente vai trabalhar com esses dois níveis, o terceiro a gente não vai dar chance, não vai dar oportunidade, porque a gente merece muito mais. Se você é nova ou novo por aqui, seja muito bem-vindo ao meu canal, eu sou a Letícia Secato, você é quem? Frida, né? Pra que eu fui falar com ela? Agora acabou, acabou meu vídeo. Você deixa um like aqui, se você acha que esse assunto é de extrema importância e que várias pessoas precisam ouvir sobre. Você se inscreve no canal pra você não perder nada, meu amor, porque se você tá aqui, é um propósito. Nada é por acaso, tá bom? E aí, automaticamente, você ativa as notificações pra não perder nada. Eu tenho um quadro na TV, na Record News, Espírito Santo, é muito legal. Então me segue lá no Instagram pra você acompanhar, participar das enquetes, é muito maneiro. Né, frida? Um dia eu tava sentada num bar com um amigo e ele falava que ele não acreditava na mudança de ninguém, que os defeitos que a esposa dele tinha seriam defeitos que ela teria pelo resto da vida. E eu estou aqui como prova viva pra te dizer que nós podemos mudar, sim! E eu acredito muito na mudança do ser humano, principalmente com a paciência e o conhecimento. A evolução faz com que a gente mude as nossas percepções de mundo. Quantas vezes eu falei merda na minha vida de coisas machistas, às vezes de coisas preconceituosas. Sim, porque eu fui criada na mesma sociedade que você. E até a gente aprender o que é certo, o que é errado, o que é legal, o que é brincadeira, o que é ofensa, demora um tempo. Então eu já cometi vários erros que hoje eu não cometo mais. Se você conheceu um cara, tá gostando dele e acha que é super possível de mudar alguns detalhes, eu não acho de verdade que você deva desistir só por ele ter alguns vieses machistas, tá? O que não significa que você precisa tolerar, né? É só você desenvolver algumas técnicas pra lidar melhor com isso e pra que esse cara evolua também. Porque não dá pra gente ser extremista, aliás, se você quiser ser, tudo bem. Eu não consigo ser assim porque foi ouvindo pessoas que eu mudei e foi errando e acertando que eu evoluí. E aí eu acredito que as pessoas também merecem evoluir e pra isso a gente tá aqui pra ajudar e passar informação. E é óbvio, né, amiga? Se você tá vendo esse vídeo é porque assim, você está super afim do boy e quer mesmo que isso dê certo, quer que isso funcione. Vai funcionar, tá bom? Geralmente, o cara que é machista, ele não é machista à toa, ele tem um contexto histórico nisso tudo. Então, às vezes, ele vem de uma família que é extremamente machista, uma mãe que tá num relacionamento abusivo, uma avó que acredita que a menina de saia curta, ela tá dando motivo e por aí vai. Ele consome o machismo, ele consome a ignorância. Então é muito difícil ele ser diferente até ele te conhecer. Então é entender que, cara, é responsabilidade dele mudar, mas não é responsabilidade 100% dele ser assim, porque ele é produto do meio, ok? Então é entender que tem mais coisa por trás, provavelmente mais cabeças precisam ser transformadas. Mas uma vez que você transforma dele, automaticamente ele vai transformar dentro da casa dele, com a postura dele e por aí vai. A primeira coisa que eu, Letícia, me envolvendo com um cara machista, faria é não deixar passar nenhum tipo de piada ofensiva, nenhum tipo de comentário machista e aí vem toda a transformação do negócio, a mágica do negócio. Porque existem várias formas de dizer a mesma coisa e quando você quer impor sua opinião, você precisa ser muito sábia. E o que significa ser muito sábia é saber passar a sua informação e saber não deixar passar qualquer tipo de brincadeira desconfortável. Então se na casa dele ele faz brincadeiras sobre mulheres, que ele faça na casa dele, longe de você. Na sua casa, essas brincadeiras, por exemplo, esses questionamentos não serão permitidos. Vamos colocar uma situação hipotética de machismo. Uma amiga sua, no fim de semana bebeu demais, dançou horrores, ficou com vários caras e é 100% direito e escolha dela. E aí o seu namorado tenta fazer uma piadinha. Ah, mas ela tá na bad também, depois do que ela fez, quem vai valorizar também? E é a hora que você começa a introduzir o mundo dos sábios na vida do seu peguete namorado, seu machista favorito. Do seu boyzinho. É a hora que você senta e fala, olha, eu não quero que você fale assim da minha amiga, eu não quero que você fale assim de mulher nenhuma, porque assim como ela, eu também tenho o direito de me divertir, de cometer talvez algumas atitudes que eu me arrependa depois, de usar uma roupa tal, de dançar, e eu não quero ser julgada por isso, porque eu sou livre, então por favor, respeite minha amiga. Talvez, talvez, ele não consiga, como eu posso dizer, absorver essa informação de imediato, mas você pode ter certeza que ele vai pensar sobre, e na próxima vez que ele for fazer esse tipo de comentário machista, ele vai pensar duas vezes, porque ele sabe que ele vai arrumar confusão. A princípio, ele deixa de falar, porque ele está arrumando confusão. Depois, ele começa a se incomodar com pessoas falando sobre isso, porque ele começa a abrir a cabeça dele. Óbvio que isso foi só um exemplo, mas se o cara tem esse tipo de comentário, ele vai ter esse tipo de comentário para várias outras pessoas, e você precisa repetir esse tipo de atitude para todas as vezes que ele tiver algum comportamento machista, opressor, ou qualquer coisa do tipo que eu sei que não é por mal, que é inconsciente, tá? Tá no inconsciente da criação dele, mas que ele precisa enxergar, meu amor, que ó, tá na hora, tá na hora de mudar. Ai, Letícia, mas o meu parceiro, meu peguete, meu namorado, ele não é aberto a críticas, mas ele não sabe ouvir, ele arruma confusão, ele isso, ele aquilo. Então, a gente leva ele lá para o nível 3, que é aquele nível de não tenho o que fazer, amiga, porque pra quê que você vai estar com alguém que não te ouve, né? Que não aceita crítica, eu, particularmente, não consigo. Então, repensa isso daí. A gente não pode esquecer que argumentar não é gritar, argumentar não é brigar, argumentar é dar a sua opinião e pedir respeito sobre a sua opinião. Então, lembre-se de não se exaltar pra você poder passar um ponto de vista, tá bom? Vamos fazer o seguinte, pra não ficar confuso, vamos dividir em 5 atitudes que você precisa fazer pro seu boy sair desse mundinho machista. Atitude número 1. Treine o seu parceiro antes de vocês se casarem. Mostra pra ele o quanto ele tem responsabilidade, assim como você, sobre a casa, sobre os objetivos, sobre tudo na vida. A vida é uma grande parceria, o relacionamento é uma grande parceria, uma troca. Tarefas de casa precisam ser feitas juntos, mesmo se vocês não moram juntos, ok? Se ele não tá enxergando a sujeira, se ele não tá enxergando a louça, chama ele. Amor, faz favor, a gente jantou, é importante pra mim que você lave a sua louça. Porque eu não tenho funcionária e muito menos obrigação de ter pra alguém lavar pra você. E eu também não vou lavar, né? Afinal de contas, esse não é o meu papel. Mostra pra ele a importância da divisão de tarefas, né? Afinal de contas, se você não é funcionária dele, nem ele é o seu funcionário, vocês precisam dividir isso. Então já vai mudando suas atitudes. Fez o jantar? Meu amor, eu fiz o jantar, mas é você que vai lavar a louça. Aqui em casa é assim que funciona, por exemplo. Não mora com o meu namorado, meu namorado não mora comigo, mas a gente divide as tarefas. Então, se ele acorda mais tarde, obviamente ele vai arrumar a cama. Se eu acordei mais cedo, fiz o café da manhã, obviamente ele vai lavar a louça do café da manhã. E assim a gente vai criando uma rotina de parceria e não de submissão. Atitude número 2 é o que a gente resumiu no início. Dê sempre a sua opinião. Não se cale por cansaço. Dê sempre a sua opinião do que você acha certo. 3. Exija respeito nos comentários sobre qualquer mulher. Não é só sobre você. Não deixe que ele diminua mulher alguma. O nome disso é sororidade. A gente não tem que pensar só na gente, tem que pensar num todo. 4. Demonstre dados. O que a gente mais tem hoje são artigos, dados... Nossa, gente, é uma gama. Mas se vocês quiserem eu posso indicar vários artigos onde mostra o quanto o machismo impacta negativamente pra sociedade no modo geral. Não só pras mulheres, mas pra sociedade no modo geral. O quanto isso é atrasado. O quanto isso é desrespeitoso. E acaba que ele faz parte disso, né? Mostra pra ele os vieses do machismo, as piadinhas que vem lá de trás, opressoras, contra fatos. Não há argumento. Às vezes tudo que a gente precisa é mostrar os fatos pra pessoa entender como é que funciona. Porque foi assim que euzinha aqui entendi, inclusive. E por último e não menos importante, tenha muita paciência e muito amor. A gente tá vivendo um momento de transformação. Todos nós cometemos erros. Todos nós somos imperfeitos. Tenha paciência com essa parte dele que precisa ser melhorada. Porque eu tenho certeza que com amor e paciência as pessoas se transformam. Sim, nós somos frutos de transformações constantes. Se você acha que vale a pena, não desiste. E boa sorte pro seu relacionamento. Um beijo. Tchau. Tchau.